Sejam muito bem-vindos, leitores e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Juli Zanetti e o seu livro One Last Time. Juli Zanetti mora em São Paulo, é formada em letras e tem 23 anos. Já o seu livro chamado One Last Time, Há exatos dois dias antes das luzes do metrô, das residências, das escolas, dos shoppings, dos comércios e de todo e qualquer lugar ao redor do mundo começarem a tremeluzir e a terra chacoalhar. Em intervalos não muito grandes de tempo, Phineas Watson assumiram um relacionamento com Lily Lawrence. Seu coração já não pertencia mais a Melanie Brown, a famosa e renomada atriz que se envolveu por marketing com Joseph Robinson, com quem mantém um relacionamento abusivo e sem amor. Entretanto, o coração de Brown ainda pertence a Watson e ela nunca pensou que precisasse passar por isso, mas agora nunca mais poderia reverter a situação. Ela tem apenas algumas horas para estar ao seu lado pela última vez, antes que as tempestades elétricas devastem o planeta. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Júlia Zanetti. Abre aspas, A terra abaixo de nós, chacoalha por alguns segundos. São aqueles segundos de silêncio que os cidadãos ao nosso redor fazem, momentaneamente chocados ao observar a tempestade tão de perto, pela primeira vez, agarrando-se ao primeiro apoio que encontram ao seu redor. Quando meus olhos voltam-se a Brown novamente, ela está desencostando-se de um tarro qualquer no qual apoiar o corpo. Equilibrando-se outra vez, a atriz corre, porque é tarde demais. Com quatro avaliações na Amazon, o e-book está à venda por R$ 4,70 E o livro físico, por R$ 25,00. Você também pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba julizanetti ou julialtora. Muito bem, livro falado, escritora comentada. E dicas recomendadas antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, chamado Live Literária Batendo Papo com o Autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados. E está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram, MoniqueMM18, para mais informações. E venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado, e esse foi do livro Não Me Livro.